Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Defensores das Almas, tá? Pra quem não sabe, meu nome é Francis, rapaziada, no moralzinho, mano. Finalmente chegou o dia onde eu vou colocar, no caso aqui, o Mugetsu, tá? Na minha conta aqui, o Ichiko nessa versão aqui, 15, 15, 15 de slot, tá rapaziada? A moralzinha, pra quem não sabe, chegou esse novo esquema de slot, faz pouco tempo, beleza? E basicamente a gente vai colocar ele aqui hoje, não há pouco tempo, vai fazer o quê? Quase um mês, se eu não me engano, tá ligado? Mesmo assim, vai ser hoje o primeiro personagem que eu vou colocar 15, 15, 15, inclusive, deixa eu fazer com vocês aqui em vídeo, tá? O Lupão já fez o Toki Nurse, né? E eu vou fazer o do Ichiko aqui, beleza? Mas é um personagem roxo e eu vou testar com vocês também aqui hoje, tá? Basicamente, pra quem não sabe quando você slota o personagem, né? Quando você upa o link slot dele, no caso meu tá 15, 15, 14, digamos que ele pega uma porcentagem dos status bases desses personagens que estão linkados aqui, beleza? Tanto da Hetsu, quanto da Iruichi, quanto da própria Neleal, beleza? Por isso que eu tenho esse esquema aqui de link 623 a mais, beleza? Então vamos usar aqui então, sem enrolação, tá? Tenta achar 15, 15, 15, para nós escolher a nossa primeira habilidade que a gente ganha chegando no level 15, 15, 15, e depois vai ter outra habilidade no 20, 20, 20, que é uma carniça para formar, rapaziada. Mas mesmo assim, estamos na área, né? Vamos colocar aqui então. Só o filé, velho. Da hora, cara. Eu acho que é fair demais, mano. Você é fanboy de Ichiko, pai. Você é fanboy. Beleza. Fechou o pacote? Sou mesmo, tem que ser, mano. Aí é, beleza. Chegamos para o level 15 aqui, uma boa habilidade foi desbloqueado, tá? Eu posso escolher uma habilidade aqui. E rapaziada, pam, pam, pam. Como é que funciona o esquema, cara? Como esse Ichiko aqui, ele tem dois Sprinter a mais, tá ligado? Ou seja, ele tem três Flash Steps. Eu vou colocar Long Stride nele, tá? Para ele ficar mais dinâmico na partida aqui, tá? Vai ajudar bastante a concluir algumas quests mais rápido. E também a desviar dos mob inimigos, tá? Dos mob inimigos. Então vou acabar colocando esse esquema mesmo, beleza? Então eu parto de colocar o nosso Long Stride aqui, beleza? Vamos lá. Agora eu quero ver como é que ele ficou na gameplay, velho. Deve ficar fera demais, rapaziada. Na moral, velho. Agora sim. Tem como mudar. Se alguém, digamos que arrepender, tem como vir aqui mudar. Eu não sei como é que muda, tá ligado? Se perde alguma coisa, evasão. O que que pede aqui? Ah, tá. Ele pede esse esqueminha aqui pra você estar mudando, tá? Tem como remover ou mudar de uma vez, tá ligado? Aí gasta 300 Drops, 250 Cebolinha Normal, no caso. Que esse esqueminha é o Potion, né? E 150 do Super Potion. Entendi, mano. Entendi. Mas por enquanto, Long Stride já vai estar bom pra mim, beleza? Segundo segredo. Basicamente o meu tá full transcendence, tá? Se eu falar pra vocês aí, ó. Ele tá com SP1, não consegui colocar mais SP nele ainda, tá? Se caso eu conseguir colocar SP500 algum dia, eu mostro pra vocês também como ele vai ficar. Mas basicamente tá full transcendence, que são os status dele, do jeito que tá no momento aqui. Status Base. Os itens. Eu coloquei o Tenshi Tai pra causar, digamos que 100% a mais de efeito na Sol Bomb, beleza? Em especial. Com pressão 30. Esse aqui vai dar 20% a mais de pressão espiritual pro personagem com mais 30 também, de segundo efeito. E o Forte Question Pill, mesma coisa, tá? Ele reduz a estamina pra aumentar SP e Focus em 30% e mais 30% de pressão espiritual, beleza? Basicamente esses aqui são os personagens, nenhum tá full transcendence, tá? Dessas três aqui, tá? Totalmente padrão mesmo. Sem muita segredo. E basicamente ele ficou com 1427 na base e 2345 contando os itens e os links aqui dele, beleza? Então basicamente é isso, galera. Agora partiu testar na prática, mano. Olha como é que ele ficou. Quer pegar o controle aqui? Beleza, vamos ver como é que ficou a mecânica dele aqui. Nossa! Da hora, cara. Cara, fica muito rápido, velho. Fica muito rápido, rapaziada. Na moral, velho. Top, hein? Beleza, ele não jogava um aqui já. Nossa, ficou muito gostoso jogar com ele, velho. Meu Deus! Beleza. Infelizmente tem Quad Break, né? Mas tá fazendo uma gracinha, olha isso, mano. Tá louco, tá rápido demais, velho. Tá hora, velho. Muito interessante, cara. Ele vai dar uma cara nova pro personagem também, né, mano? Fica até diferente jogar com ele, velho. Olha isso. Os caras não pegam nem com bomba. Olha só. Os caras não pegam nem com bomba. Meu cara some na fase, velho. Olha lá. Beleza. Esse vagabundo de baixo da terra aqui é pai, velho. Pera, vai. Aparece aí, mano. É isso. Boa. Oh, oh. Olha isso, mano. Com três Flash Steps, muito bom, rapaziada. Na moral. Nossa, cara. Que que é isso, mano? Opa, é que isso tá nóis? Perfeito. Melhor ainda, né? Cara, eu não gostei nem ver o cara, velho. Tá louco, mano. Muito louco, velho. Perfeito. Beleza. O vagabundo aqui, ó. Perfeito. Ah, não matou ainda? Agora matou, né? Aê, beleza. Fechamos aqui, então. Cara, moral, velho. Ali o Belzinho aqui do Amor, não é isso? Opa, tem um inimigo aqui, mas quer dizer, tem um amigo ali meu, mano. Aí, beleza. Beleza. Cara, ficou muito da hora, velho. Ficou muito gostoso de jogar com ele, rapaz, na moral, velho. Eu só não vou testar aí no Super Pote, porque eu acabei que eu fiz as cinco fases diárias que tem que fazer. Aí, flopou, tá ligado, nessa parte. Mas eu vou testar uma vez com ele online também, com o operativo aqui. Rapaziada, eu coloquei uma mensagem aqui do Amor. Rukia or Liz Icarry, né, que eu carrego a galerinha. Pode entrar desses dois personagens aqui que eu vou conseguir carregar, beleza? E a única diferença que eu fiz aqui agora foi trocar, tá? Coloquei um Nested aqui com esse Ítico aqui. Pra caso eu morrer, não precisa ficar usando Orb, beleza? Porque Orb, você tá ligado, que é escasso, então. Ó, tô na partida aqui, então. Vamos ver o que vai rolar agora. Lembrando que essa aqui é a fase online, é um pouquinho mais, digamos, complicada, beleza? O operativo é um pouquinho mais difícil, porque os boss, na verdade, os mob tem mais lego, né? Vamos ver o que vai rolar aqui agora, rapaz, na moral. Beleza, fica me ligeiro aqui, porque os bichos já nascem que nem louco, velho. Aí já era. Beleza. Vamos lá. Opa. Beleza. Toma um pouco de cuidado, porque tem vezes que eu fico sem skill, tá ligado? Aí se os caras pegarem uma só, velho. Lembra que tu blastedite também, pra ajudar, né? Que lezinho. Beleza. Nossa, mano. Que da hora demais, cara. Aqui é um pouco riscado. Aqui tem boss. Beleza. Tá, apareceu o boss aqui. São arancas, perigosos, que não tem muito dano sobre eles. Aí, beleza. Usaram o seu bomb ali. Melhor ainda, mano. Melhor ainda, cara. Opa. Nossa, regaçou pra trás, mano. Vixe, uma girada aqui, deu. Ele me arrebentou pra trás, mas tá bom. Não dá pra ir ainda. Cara, tá top, hein. Pode ser ver. O cara precisa sair de perto dos caras, é muito bom, cara. Só não bota da mob, porque esses mob aqui regaça, velho. Beleza. Fechou. Fechou, cara. Da hora. Muito louco. Beleza, perfeito, mano. Aquela carregada que agora não morra. Muggets. Não matou ainda? Agora matou, né. Beleza. Top, hein. Nossa, ficou gostoso jogar com ele, rapazes. Na moral, velho. Esse esquema aqui de long stride dá uma nova cara do personagem, cara. Meu Deus. Lembrando que esse cara aumenta, digamos que, a distância, tá ligado? Porque ele dá o flash tap. Então, nossa, da hora, cara. Muito bom. Então, apesar de esse vídeo de hoje, tá? Quero dizer pra vocês. Mostrando o nosso hit, porque chegamos no level 15, 15, 15 de slot. E, provavelmente, vai ter o level 20, 20, 20 também. Quando eu conseguir colocar ele. Vai ser um pouco mais demorado, tá? Porque, digamos que, triplica o farm, né? Que você precisa de 150 pra cada slot. Do 10 ao 15. Na verdade, do 11 ao 15, precisava de 50 só. Agora, digamos que ficou mais três vezes mais difícil, né? Mais demorado, na verdade, beleza? Então, mas também é esse que é o vídeo de hoje, tá, galera? Mostrando muggets pra vocês aqui 15, 15, 15. Da hora demais, mano. Na moralzinha. Tamo junto. Falouzinho. É nóis, hein. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto